salve galera do canal tô aí mostrando aqui uma camerazinha que ó liga parece superlegal esporte can que eu comprei ó tem gente fala mal a gol pobre a galera chama ela vem com muitos equipamentos aqui ó bicicleta pra tudo só que eu dei uma adaptada nela aqui que ela não encaixava muito não isso aqui é pra bicicleta não é pra carabina não viu só que dá pra pessoa adaptar de boa pra caças ó como ela ficou show de bola 10 mesmo no empate a gente atirar negócio de escorpicã escorpicã fica embaçando aqui ó a gente vem pra aqui aqui ó o lugar de botar o queixo o cara tem que botar o queixo aqui ó pra tirar escorpicã fica aqui assim ó embaça demais eu peguei e comprei essa camerazinha super barata são 100 reais com frete viu 100 reais com frete vou utilizar aqui o chumbinho bolete que você sabe que eu conheço já tá carregada fazer uns testes com ela filmando naquela latinha ali ó dá o que dá uns 3 14 metros não medir não é essa faixa aí aí galera e outra coisa ela tira foto com 15 megapixels e filma com qualidade de 15 megapixels tá ligado e aí agora eu vou fazer os testes aqui se liga aí espera aí vou filmar com ela e aí galera câmera instalada parecendo call of duty ó show de bola tá um pouquinho torto mas dá pra ir né vamos fazer o teste a 14 metros na mosca próximo tiro mais um acertou mais um tiro acertei outro tiro tá dando pra ouvir aí né as varinhas do estralado de lá né vai debaixo da linha outro acertei bom vou testar nenhum ali a 50 metros pra ver se vai vamos lá vamos ver aqui ó tá acertando aqui ó tá vendo cheio de terra ó vamos lá ó lá onde tá tá vendo ó lá tá 50 metros o vento fica ruim pra caramba acertei caramba fosse uma caça não tinha acertado né vamos ver vamos ver aí turma o tamanho da do nada tamanho de uma caixinha de fosco bem pequenininha ela galera eu fiz o vídeo depois que eu fui perceber ela tá filmando em formato em 3 megapixels mas ela chega a 15 megapixels só que fica ruim pra converter porque ela forma ela filma em em formato wave que a pessoa tem que converter ela depois pra MP4 3GP você que escolhe ok agora fica top aqui principalmente esse monte aqui gostou viu galera e dá um fica bem bonita a carabina com ele viu galera vai tirar aqui agora tá com meus seus lapainha viu ó quatro tiros efetuados filmou bem filmado tava testando aqui ó aqui não saiu legal não mas aqui saiu legal tava cheio de terra dentro viu cheio de terra será que o chumbo tá aqui? vamos ver aqui um aqui um só achei um os outros passam direto ó a distância 14 metros ó o chumbo e ó esse pedestal esse daqui é o que eu utilizei pros tiros o outro é a prova d'água só que não ficou muito bom não que ele fica meio mudo viu o outro fica meio mudo não ouvi o áudio direto eu tive que fazer outra filmagem viu galera a distância e a distância da outra lata lá ó naquela árvore lá a outra lata que eu atirei então galera quem curtiu deixa o joinha e que não é inscrito se inscreve um forte abraço pra todo mundo valeu galera e que não é inscrito